Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Digestão 2, Intestino Delgado, Fígado e Intestino Grosso. Intestino Delgado A primeira parte do Intestino Delgado é o duodeno. Dentro dele, o alimento agora chamado de quilo recebe o suco pancreático e a bile. Então, como que o fígado comunica com todo este processo? O fígado se comunica com o duodeno através do canal colédico ou biliar, que traz a bile armazenada na vesícula biliar. A bile, por sua vez, tem função de quebrar os lipídios em moléculas menores, que é denominada este processo de emoção, facilitando a ação das enzimas lipase, preparando o suco pancreático. O Prancres fabrica diversas enzimas digestivas, comunicando-se com o duodeno através do canal pancreático, que é o canal de Werser. Ok? Então, este é o intestino delgado. Depois disso, vamos aprender um pouco, então, sobre o suco pancreático. Além das enzimas digestivas, o suco pancreático contém bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. As enzimas produzidas pelo Prancres podem atuar em diversos tipos de nutrientes. Essas enzimas são a miliase pancreática, protease, lipase e nuclease. A miliase pancreática, ela age sobre o amido, que não foi digerido na boca, transformando-o em maltose. A protease, ela age sobre as proteínas não digeridas no estômago, que são as peptonas, transformando-as em fragmentos menores, chamados de peptídeos. As proteases produzidas pelos pâncreas são a tripicina e a quimiotripicina. Já a lipase age sobre os lipídios, que é as gorduras, transformando-se em ácidos gráficos e glicerol. Já as nucleases agem sobre os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, transformando-os em nucleotídeos. E os, além das enzimas pancreáticas, existem outras produzidas pelo epitélio do intestino delgado, formando o intestino entérico, como por exemplo, a maltase, a minopeptidase e lipase entérica. A maltase atua sobre a maltose, transformando-se em glicose. A aminopeptidase atua sobre os peptídeos, transformando-se em aminoácido. E a lipase entérica atua sobre os lipídios, transformando-se em ácidos graxos e glicerol. Então, a gente consegue observar todas essas enzimas realizadas e feitas pelo pâncreas. E a absorção do intestino delgado, como que ocorre? Depois de ter recebido o suco pancreático e a bilinododeno, os nutrientes seguem o seu trajeto pela porção final do intestino delgado, também chamado de jejuno. E, após a digestão, as moléculas simples são absorvidas pela parede intestinal e lançadas na corrente sanguínea. Parte das gorduras é absorvida na forma de pequeníssimas gotas que são lançadas em vasos linfáticos, auxiliando na formação da linfa. A absorção intestinal é facilitada pelas vilosidades intestinais. Além dessas vilosidades, cada célula possui pequenas expulsões apicais, as microvilosidades, que aumentam a superfície do contato com os nutrientes, facilitando a absorção dos mesmos. Então, vamos agora para o fígado. O fígado é um órgão fundamental para o nosso organismo. Ele atua como verdadeira indústria química, sendo responsável por diversas funções. Então, o nosso fígado tem diversas funções. Analisa a morfologia do fígado, onde a gente possui as vias biliares intrepáticas e a vesícula biliar. E o fígado tem a função de fazer a retirada de excesso de glicose do sangue, armazenando na forma de polissacarídeo glicogênio e desenvolvendo o sangue de acordo com a necessidade do organismo. Transformação de excesso de açúcares e proteínas em lipídios, que serão armazenados no tecido adiposo. A produção de diversos aminoácidos a partir dos aminoácidos essenciais. Transformação da amônia tóxica em ureia menos tóxica. Distribuição das hemácias vermelhas, retirando-as da circulação sanguínea. E armazenamento de vitaminas. Então, isso tudo é a função do nosso fígado. E o intestino grosso? O intestino grosso é formado por três principais partes. Pelo seco, colos e reto. Observa na imagem onde cada parte dele se identifica. E no seco encontra-se uma projeção chamada apêndice. Nos animais herbívoros, o seco é mais desenvolvido, pois atua como um reservatório onde ocorre parte da digestão. O apêndice humano pode ser considerado um vestígio do seco desenvolvido dos herbívoros. Os colos formados a maioria da região do intestino grosso. Nele ocorre a absorção de água e de sais minerais, que não foram absorvidos pelo intestino delgado. As fezes formam, formadas por água, restos não digeridos de alimentos como celulose e um grande número de bactérias são eliminadas pelo reto. Um canal musculoso que se abre para exterminar através do ânus. A digestão completa pode demorar entre 12 a 24 horas, desde a glutição e a eliminação das fezes. É importante lembrar que muito pouco do que comemos é desperdiçado. Na verdade, cerca de 95% dos nutrientes são aproveitados no nosso organismo. Os resíduos da digestão são eliminados pelo sistema grosso. E a digestão química dos alimentos depende uma por uma. Um exemplo é o amido, que é produto da digestão da maltose. E a secreção dele é realizada na boca. Já as proteínas é no estômago, os lipídios no intestino delgado, e o amido, peptonas, lipídios, DNA e RNA no intestino delgado também. Então, em cada lugar de secreção existe uma enzima que vai para certo alimento e produtos da digestão. Então, esse foi o nosso intestino grosso. Então, nessa aula nós aprendemos sobre intestino delgado, fígado e intestino grosso. Então, obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.